E vem se a olha, vem com a chora, você tem pra... Para não pague, posto nem faz, eu vou enxabrar a barazinha Ah, 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 ah E te conheço, nós tá derroto Vamos ser felizes, vamos ser felizes Felizes, só nos quatro Este acerto é o trato Nós temos o derroto Esclasito Nós temos o desclas de esclasito Vivo as varinhas de seu laberinto E me vou levar para o meu manuscrito Oh, eu quero me parar, eu quero ser o ritmo Eu quero ver te enlouquecer Quero provocar de vez a vez que quando Tengo lo que morro, pode ser Se não me conhece, não vai ser meu Na baratinha, na baratinha Na baratinha Então, linda, livre, Bela e Sônia Doida pra beijar, não vou Linda, livre, Bela e Sônia Doida pra beijar, não vou Linda, livre, Bela u Passona Doida pra beijar, não vou E eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Ai, 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 ui, ui Você só tá querendo o quê? Ai, 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 ui, ui Eu tô querendo só você Ai, 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 ui, ui Querendo o quê? Ai, 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 ui, ui Eu tô querendo só você Você chega chegando, avançando as horas todas E que se ganha, eu quero mais, é que se escorre Pois nem ninguém vai estragar no dia A vez ela pode falar Enquanto a uma bola é boa Vamos curtir a noite de patroa Passar a noite pra deixar a boca Você, meu status, tô namorando De você me aceitar, eu te assumi pro Brasil Solta a voz! Solta a voz! Mas eu quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez Você fez emendas de um mês Ninguém é de ferro Já lá no parque posto nem faz mal pra saúde Tô no fundo do posto, meu dedo, dedo Mais uma coisa só pra te ligar já era A Deus me meter a vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama junto com a ti E fecha a noite inteira Se na banheira vou te dar canção Quero do início até o fim E fixa o olhar Fica esse olhar Vou te falar Fui a lona com você Futebol que nasce torto No caça em direita Menina que rega não me pega na cabeça Futebol que nasce torto No caça em direita Menina que rega não me pega na cabeça Olha a domina, ela não vai Vai, vai Domina, ela não vai Vai, vai, vai Eu vou jogar! Eu disse jogue no jogue no jogue Jogue no jogue no jogue Cadê o outro jogo? Jogue no jogue no jogue Jogue no jogue no jogue Cadê o outro jogo? Ligeirinho Dê uma rodadinha ligeirinho Oh! Mexa a cabeça ligeirinho E sapateia pra trás, pra trás Correu! Ligeirinho Dê uma rodadinha ligeirinho Mexa a cabeça ligeirinho Sambou, sambou Pra trás Acelerou! Quero ver essa galera sair do chão! Uh! Simbora! Uh! Tchau! 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 Tchau!